Vai falar agora sobre o esporte mais praticado no Brasil. E é claro, ele serve também pra você relaxar, acompanhar o meio ambiente, a natureza, se divertir. Sabe de que estamos falando? Claro, da pescaria. Por isso o Jornal do Meio Dia traz várias dicas pra você, inclusive sobre um grande campeonato de pesca. Quem confere tudo isso é o João Vitor Guedes. A letra da música indica que a pescaria é um bom exercício para aliviar o estresse. Ainda mais em um lugar como esse. A fisgada é o momento esperado. Na água, o animal luta para vencer a briga. Tem gente que leva a pescaria tão a sério que a prática se tornou esporte. O décimo torneio de pescaria esportiva de Goiânia reúne competidores de todo o Brasil. O torneio é dividido em duas etapas. Uma etapa classificatória composta por 32 semanas, classificando os dois melhores pescadores de cada semana. Na semana que antecede a fase final, tem a última chance de classificação na fase de repescagem, classificando o peixe mais pesado de cada dia, durante seis dias. E aí, nos dias 6 e 7 de dezembro, será realizada a grande final, onde teremos aí, sagrado, o grande campeão, que vai estar levando aí um automóvel novo Ford Ka zero quilômetro. O vice-campeão vai levar uma tralha completa, um conjunto carreta, barco e motor de polpa 25 HP. Terceiro colocado leva uma motocicleta Zig 50. Serão premiados os 20 melhores pescadores nesse torneio. Qual foi o peixe maior que você já pescou aqui? Eu já pesquei uma pirarara aqui de 22 quilos. Verdade? Verdade. Não é história? Não, nenhuma história, é verdade. E mulher sabe pescar? Sabe demais. Eu não tenho muita técnica não, mas a sorte é grande, viu? Já pegou muito peixe? Bastante. Geralmente eu pego mais que ele. Tá nervoso? Vai pescar. Cada um tem uma técnica diferente. Tem gente que usa salame como isca, outros camarão e até alface. O Eduardo acabou de pescar esse bichão aqui de 17 quilos. Eduardo, foi difícil? Cara, foi difícil. Uma briga boa, deu pra divertir. O prêmio para essa turma é pescar e depois devolver o animal para a água. O Felipe foi o ganhador das duas últimas edições. Só que você tá com o peixe ali, que você vê que o peixe é grande, rapaz. Falta o coração sair pela boca. A moça é grande mesmo, forte mesmo. Rodinei frequenta o lugar há mais de 10 anos. Entre o futebol e a pescaria... Pesca, sem dúvida. Quem quiser participar da competição ainda dá tempo. O Lago Verde fica no quilômetro 8 da G070, no Jardim Primavera, em Goiânia. O local é aberto todos os dias. Então já sabe, se você tá nervoso... Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Olha, se você quiser mais informações sobre esse torneio de pesca, anote o telefone aí do Lago Verde, 3593-4301. Repetindo, 3593-4301. Tem ainda um telefone celular também. Anote, 8599-1223. 8599-1223. Olha o tamanho desse peixe, hein?